Estão todos cheios de vontade, não é? Soraya, lá acaba aí dos homens, ouviste? Estão-me a ouvir no grupo certo. Exatamente. Estão lá aqui a falar e ninguém ouvia. Ouviam sim, o Rui ouviu. Estão-me a ouvir? Sim. Ok, obrigado. Oh Soraya, o Rui diz que estavas a contar a noite de ontem. Oh Dario, tu sabes alguma coisa ou não? Parecia um babóia dentro da cama. Estou cansada. O que é? Estou de tudo, estou de tudo. Vamos lá se ele tem teu carro aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como estamos? Mal. 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 Já dói no aquecimento. Pessoal, antes de arrancarmos, estou aqui uma breve resolução. Não se esqueçam de fazer inscrição no nosso website também. Todas as inscrições foram apagadas. Mal. Oh Dario, é que ele não permite fotografias em iOS? Ah, iOS? Mal. 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 O que é que é isso? É muito grande essa fotografia É a do iPhone Então faz assim Faz essa fotografia Fazes print screen E depois é esse print screen É que o metes a ponto É isso Acabou na tua roda 40 minutos Boa prova Boa prova Boa prova Boa prova Boa prova Boa prova Obrigado Boa prova Cancás a todos Olha o Super preguinho veio hoje Aqui também tenho thoroughly O Tabate tem o doce Oh Já tem a pouco nuances Só tem o Tabate E o Tabate tem porçangas grandes Então é o TCS Sua ils الحia a contar as ondas de ontem e foi-se embora. Maravilha, nem tenho aquecimento. Estamos. Vamos, vamos, vamos ali nós. Bora lá. Mascares mais. Começa logo bem este lado. Nota isto. Perfeito. Ah, tirado. Já me cansei. Vamos, raposo. Vamos, caralho. Olha o Roberto Ares a ir embora. Anda, corinhas. Olha o Roberto Ares a ir embora. Olha ali eles. Próximo vocês vão ver. Eu vou ser mais forte. Já está a frente. Já está a frente. Tchau. 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 Eu tomo muito Tchau. Tchau. Alcâmpos, estás aí? Tchau. Estou aqui 2 da equipe. Deixas trabalhar. Estou aqui a posição de 170. Toda, estou aí justo. Estou aqui? Achaste aqui os meus príncipes? Fiquem nessa agrupulacosa. Ele está bem acompanhado. Está? Estou. Estou é fredido com quem me manda vir e não vai. Estás vendo? Estou detorcido no casamento e não há desculpas. É para as pára. Já me prometeste. 5 quintas-feiras e depois não é bem. 5. Estavas com medo. Hoje vá uma coça da minha parte até tens vergonha. És tão bom. Fiquei desmotivado. Psicológico. O Dario tentou ajudar-me. Muito obrigado. Mas pronto. Muito bem. Estava mesmo sem explicar. Quando li a mensagem de alô de manhã. 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 Também não ia fazer prontas. Acho que o fim de semana que vem não tocava. Ou faço uma ou outra dança a semana. Depois na próxima série já leva um pico. Um pico. Uma pico. Uma pico. Agora vai ficar a adorar isto. Não quero outra coisa. Vamos, vamos. Eu queria fazer um gráfico assim bonito como eu mesmo. Vamos Gonçalo. Não descolves do grupo. Têm. Está aún doer. É o resto da perna. Não estava apalnızca. Não está como o porco. É algo que estava na pele. Não é massa. Tem tempo. Não está assim. Ok. O raposo vai, olha o rube é quase a minha frente. Vou aqui certinho, vou aqui certinho. Só falta meia hora aqui. O raposo é cair. O raposo é cair, para-me bem. Ontem fui descarregado por dois cair, Tugas. Uma subida. Veio uma banhada deles e eu com uma por cima. Escolte-me no grupo do raposo. Ele está a murchar. Faltam 55 grados. 3, 2, 5, 10. Guarda-te por aí. Vou provar quase duas horas. Oh Machado, dois e quatro vezes a minha mulher. Já a deixei passar. É Machado! O raposo é muito. As mulheres têm essa prioridade. Oh Machado, deixa passar o enem Machado. Gosto deste grupinho, então ida bem. Este grupo na saída da rua. Tudo a molho. Alguém sabe os quilómetros certos pelo sprint? É pá, é o meio das casas. Termina aos 11.9. Não me liguei para a rua vinda de fato. Termina aos 11.9. O que é plano? Então termina aos 11.9. Começa aos 11.7. Ok. Obrigado. Acho que foi o volto da Elia. Da Nélia. Não, não. Se estiveres com esse vale a pena. Hoje montei o Zepro. Hoje montei o Zepro. Hoje nem subo. Eu hoje nem subo. Eu acho que neste grupo há mais tugas do que outra equipa qualquer. O Zepro. O Zepro é de 190. Andem sempre a descarregar os gachos todos. Ah, vai. Também é de um PTZ. Vamos atrás dele. Deve ser o único. O Inácio também é PT Zeca, pelo menos tem-lhe uma camisola. E aparece logo a fotografia dele no inicio do meu mistake. Eu tenho que agradecer ao Cavado. Agora quando vieses a Portugal, tens um jantar VIP para que a tuas queres. Meu amigo, isto é como no futebol. Quem ensina mais alto é para onde o pessoal vai. Tens aqui um jantar VIP para a tua família toda. Um jantar VIP, é verdade. Vocês estão muito afalgados. Posa-se. Só falam barato. Depois de apertarem estou aqui a tomar um café. Está a ver se o outro já pôs a chave ainda não? Vocês ainda não perceberam que é a net do Rui que está a falar? Hoje tenho. Hoje já tenho. Já tenho. Pessoal, tenho aqui um problema. Pessoal, tenho aqui um problema. Quando não tem participa. Quando tem, já não vem. É tudo ao contrário. Porra, a minha vez é quase para fora. Porque a gente era ali pobre. Mas não consegui. Tentaram-me ajudar. Tentaram-me ajudar. Já vi que tenho equipa. É tudo ao contrário. Pessoal, tenho aqui um problema. Para ver se alguém me consegue esperar. O meu avô, o meu está a pintar. Porque o outro quer desimposto. O meu também. Deve ter sido da internet. O João que diz perdeste a internet, como ao outro. Não, não, é que tem sido porque eu estamos meio que desimilados. Não consigo passar o da cena 3. O melhor é que eu faltava contra o menos. Estás bloqueado. Estás a mancar contra o ponto. E contei um pá, não se tiver. Faltei o forte e o contra e a segunda vez, a defuma. Fiquei-te ao vivo. Calibraste. 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 Você passa por baixo, não é? Não é se a mão da canola não está ótimo Estou lá à frente Manda a mão da minha senhora para cá Pô, quieta! Vou aqui mais a sangra A sério Pô, nem se dá roda Não sejas envergonhado Se vais aqui ainda não te vi Eu vou então vai lá à frente Acho que há dois mar Há um mar que dá uma réplica Ele nota-se bem, um é mais baixo que o outro Marcio, onde é que andas? 945 545 Estavas aqui ao pé de mim, meu filho Então deixa-te ir Para tomar-te os anos de especial Não vai correr o que quiser Não vai correr o que quiser Vamos lá Não vai correr o que quiser É muito bom Eu estava escondido, eu estava escondido. Eu vou tentar manter os 200 watts mas o pessoal vai mais devagar que isso. Claro! Falta uns 50 km. Se um gajo não faz hora e meia a 200 watts, faz. Força! Vamos! Vamos! Se chegar a comida dentro da bala, eu não sei se consegue vir atrás dele. Ah, onde é que estás? Pois é, faz. Mas se fizeres a 160, pôs-te muito mais. Para não chegarem aos sprint. Isto é para os sprint e para as colas. Ok, estou aqui a passar. Até a treta atrás, mas não estão-me fazendo 200 watts. Está tudo aí no acumulado do draco. Vocês vão subir um tipo de trauma? É uma subida de 100 metros. Não, o Ticom é mais do que isso. O Ticom duas vezes. É aquela que vai para o ARN mas depois desce logo. O VATOP? Os espanhóis que passam. Os 25. Os espanhóis que passam. Os 25. Os espanhóis que passam. Os 24. Os 5. Os 47. O S6. Os 48. Os 48. O problema é que eu não lejo em um traço do chão. O Pogachar é uma grande máquina. O Pogachar é um traço do chão. Parece os cães. Estou a gostar deste grupinho, mas depois vai mais calmo. O Anta ia sempre nos verdes e depois acontecer aquilo. O Pogachar é um traço do chão. O Pogachar é um traço do chão. O Pogachar é um traço do chão. O Sprint lá dentro das casas. O Pogachar é um traço do chão. 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 Cuidado com a tia da Raposo que ele já afeta-me e para. O raposo esticou? Lá está aí. Lá está aí. Está bom. Lá está aí. Acho que é isso. Esse é o meu modo preto. Tchau. 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 É assim não é mais certo que a do Machado. O Machado é um mosaico. Está ali atrás de mim, a tarde eu vou pescá-lo. É, já que tens a fama, pronto. É, nem precisas sentar a bicicleta, é só pensar em andar. O pal é que está lá atrás, depois tens de desmontar a roda depois. Quero um desses. E último caso, vou buscar um escorredor de saladas. Vais ver. Eu não tenho que comer. Já disse ao Dario, para ele dar a receita do que tem dado à Soraya, mas ele não dá. Onde é que tu estás? Alô, minha. É ali para ver, para não estar longe de mim. E eu estou atrás de Elisabeth. Eu vou te explicar o que é que se passou. Vamos a que um dia fizemos uma corrida. E eu descartei-o da vaca. E ela descartei-o da vaca. E ela descartei-o da vaca. E disse, bau. Há aquela coisa que não está bem. Porque eu estou com ela, ela descartei-o da vaca. Vá. Vendi-o da vaca para outra nova. E ela continua-me a descarregar. E ela vai ser uma corrida. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é mais de mais. Não é? Não é mais de mais. Essa bocaria desse dilema, que está a ir no último encontro, ficou bem tríceps na cabeça de cada um. Olha, já estava a apanhar aqui. O reto do machado. O reto do machado? O reto do machado? Ah, olha. Ele está a apanhar. Vai Raposo, vai, vai. Vai Raposo, não fiques. Não fiques. Vamos, vamos. Raposo, senta o osso. Vamos, vamos, vamos. Estás a ver porquê que a maldia devagar? É assim. Eu não sei o quê. O que é? Com ele te lembra? E o que é? O que é? E o freio, é? Não tem que não. Porra, a isso não é aquilo. Está a ver. É outra liga. Vai meter uma perna só para ele. Exatamente, o gato já tem uma linha só dele. É como o burro. Se vai ao lado do leiteiro, mete-se uma parte sozinha. Mantenha aí, arroz. Viana, sempre tem a rodinha, porra. Vai ser inteligente, ainda falta 43 km. Fiz duas subidas. Este tem quase 500 acumulados. É, bastante. Não temos nada. Foda-se, eu tenho 1.600. Olhácio, não andas mas vives isto também. É verdade. Mas é que agora é que tu que sabes tudo, é que ele não anda mesmo. Também é verdade. Também é verdade. Também é verdade. Depois aqui há tu o Richa. Ele pôs o... Depois tem o outro. É o quê? Tem o momento do rapudo. Isso é normal. Você já foi. Ele ficou sem internet. E depois não contou. O que é que os homens agora também andam todos meio a roxo? Não é? Você deve sair aí o outro alguém qualquer, não é? É um Pugas também. É um Pugas também. É um Pugas. É um Pugas. Não é. Já não sou muito Pugas, onde é que está a minha prega? Sabes que safado é que ela tem, não é? Sabes? O que é que você está? Estou bem. Obrigada. O Caralho? Quebra isso? O que é que eu vou, a gente vai ficar bem? Vou ali, pelo? A E outra. É uma chamada. Agora é que eu vou ficar. Não posso ficar aí. Vamos mostrar aqui. Não dá uma chamada. É um Pugas, mas não quer ficar aí. É... Naquela lana... Tá, é que tá 236... Tá vai... Vai um grupo virando à frente... E ela vai logo aqui para você se puxar, para juntar. O povo está a juntar. O povo está a juntar. O povo está a juntar, já estou a juntar. O povo está a juntar, já estou a juntar. Se vocês virem buscar um grupo cá atrás... Aqui estão! Obrigado por atrizar. Amanhã vocês me pedirem com um jeitinho, velho. Agora sai! Quer jogar? Não! Não, não. Tem que fazer a padra já. Diga, sei que tem o outro lado da semana. Você quer vir desta semana? É. Não pode vir. Esta semana é uma TTT, não é? Está bem. Pode ir para o outro. Mas, depois. Vamos, rapazes. Olha o Roberto Wiles, pá. Você ainda começou a falar agora, não é verdade? Não encontro a tua roda. Nem o cheiro. Pode ser que tenha razão. Não na vinha, só ali. Opa, trapose. Mal, que tristeza. Foda-se. Afinal, não é só uma roda que acontece. Isto é merda que está toda amarrada. Já voltou. Chegou eu. Oh, José, estou à espera que me aconteça outra vez. O Neco já parou para as 5 vezes. Calma Guilherme, calma Guilherme. Calma Guilherme. Pegar raposa aí na zona dos zig-zagos é boa para descarregar pessoal. Isto é só uma ideia. Que ideia é montanha? É um pouco a capa d'água. Para os galantes. O governo, mas assim, uma maneira de pôlar uns tonses e dizer que o governo está a variar. O governo é uma parte. É só para avisar que são nível 50. Onde é a Antónia? Onde é a Antónia? A Antónia! A Antónia! A Antónia está a seguir daí, já podes falar. Antónia está-se a guardar para o fim, para o sprint. Tá, tá. Fique cangado antes do primeiro sprint. A Antónia só super fraquinho. E a corrida das velhas guardas, não era só a seguir? Caralho! Só que tens contra casado. É, mas eu vi-te inscrito desta, vi contigo. A Antónia, porquê é que houve um gajo que saiu do nosso grupo a 5 horas e foi até que os dois tubas estão ali atrás? Eu não percebo. Não percebo. Isto não conta para nada? Não sei. Não sei. Um tempo é a antónia. Não sei. Só que você vai ver, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Este Marina sprint não conta, pois não? Não. 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 É só talvez os belões. Já vais na Marina? Está bom. Ainda falta, ainda falta, mas já fala do sprint. A Marina é depois da subida, do que é a lenda. Ok. Apareceu aqui do lado esquerdo a falar do sprint, pensei que era já. Nem sequer passas pelo sprint porque vires à esquerda. O sprint era para a direita. Ah, pois. Ok, ok. Obrigado. Tchau. 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 E a Marta também. Pode ver também. Pois foi, eu estou a fazer três vezes. Acho que pode ver aqui que está nisto tudo. Epá, se vocês não falam em cá, tem que chorar em tabaco. É que estou aí para aqui falar os dois um para o outro. Em casa já gostava de bagunar-vos. Já. Será que o Superfaraquinho também já assumiu lá aquilo? Nossa, sabem que podem falar sem ser através do Discord. Ai Raposo, vamos cara, vamos. Olha, vai o Márcio cara, vai o Fred, olha o Fred. Fred vai aí contigo, olha o Raposo. Ei cara, para ver o grupo. Vamos Raposo, vamos, vamos. Vamos Raposo, vamos, vamos. Não largou bro, vamos. Vamos Raposo. São duas dessas, duas. Vamos conversas. A take. . 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 Tchau, tchau! Vamos Raposo, ganha até esse grupo, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Onde tem que mexe bem? Olha aí o preto ao teu lado, olha aí o preto, a dar-te má ajuda Achubar a rodas Caraca, com rodas estou no tipo um lado Por isso está cheio de força Vamos lá. Vamos, vamos, mantém aí nos quadros, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Pô, quanto eu fico aqui ouvindo até o meio-dia? Vem fazer meia hora. Vamos lá. Vamos lá, pô, sem crédito, prato grande, vamos, vamos. Vamos, Elizabeth, vai. Epá, gosto de ouvir a Elizabeth. Olha lá. Vamos. Vamos lá, pô, se não perca ser seguro. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos Raposo, termina aí, mais 100 metros, encosta, encosta, vamos, vamos Isso, chileiro, vamos lá, vamos lá Vamos que vai dobrar, vai, vai descer, vai descer Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 dá uma grande subida, Raposo Vamos, aperta um bocadinho, vem gostar, acessa não Vamos, vamos, mais 100 metros, mais 100 metros É, o Marcelo me ajuda ali, o Raposo Cadê é para trás, vamos lá Ah, Raposo, vai, vamos, cara 130, está em 190, uma grande subida Bota a pé, Raposo Não vale a pena Descansa, deixa-te ir de trás Espera por esse fim aí, sim Cadê aqui a Maria, caralho Fazer força para o Raposo Ah, caralho Agora tens que ir com esses Vai com eles Vai com eles Vai com eles Vamos, encosta um bocadinho Isso Vamos embora Deixa que eles lerem Isso, já estás na roda Agora, vai Tira uma mudança e pedala mais leve Vamos lá Vamos lá Vamos lá Descansa na roda deles Vamos lá Levantar outro grupo Então, se começaste no 230, subiste quase 40 posições Muito bom Vês, vocês vão me encostar isso, mantém-me, Raposo, mantém-me, que estás top Exatamente Tenta descansar o máximo Estás aos pedais, não nasce-lhe mais leve É isso, é isso Estás aos pedais Essa tá-se a descer, vamos subir, vamos dar uma volta Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Raposo. Olha ali no tipo como que subiste 50 lugares. Ele ia no 230. Ele começou no 230. Ele vai no 230. Não precisa de esforçar. Não precisa de esforçar nada. Não precisa de esforço. Não precisa de esforço. Não precisa de esforço. Vamos, vamos. Veja, já encostaram. Foi sempre na Valdinha. Não encostaram. Se o gajo não apanha logo o grupo, espera. Vale a pena. Rapaz, Elizabeth. A próxima subida. Faz com quantos quilômetros, Viana? 50. 50. É só uma hora. Já vai em duas horas e um quarto. Vamos acompanhar o resto. E já parti aqui o meu grupo duas vezes. Não. Por isso é que o gajo pode fazer as negras. Ó Viana, eu hoje não quero perder o lugar por 39 segundos. Ah! Não põe muito. Não põe muito. Hoje não põe nenhuma âncora comigo. Por exemplo, por quê? Eu vim a te dar uma chinoada, como um pai me dava antigamente para tu veres como é que é. A âncora é que me tramou. Boa, boa. Não dá vergonha este ganador. Machado, vamos caramba, vamos. Isto é plano depois da descida, não é? Vá, vocês quando pensarem que estão cansados pensem que os outros também estão. O Raposo aqui ainda está no top 100. Vai dali de fininho. Alô, oi. O Raposo! O Raposo, para o menos, melhor. O Raposo, para o menos, mais poucas. O Raposo, para o menos, mais poucas. . 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 E aí, malta, já descobri mais um talento para a quinta-feira. O Sansão não desce. O Coração não é tranquilo, o Dés não quer baixar, malanda. Guarda, tá aí, velho. Raposo chega-te um bocadinho à frente, tens aí agora a seguir a fora de tudo. Entras na frente e depois fazes menos power, chegando lá em cima estás na cauda do grupo e não sais fora. É isso que eu faço. Agora, tenda, não é? É, senão entrando atrás é sempre correr atrás do prejuízo. Vamos, malta, vamos. Alguém estava a falar comigo? Sou Zé, eu bocadinho. Estava aqui à frente. Quero apanhar o braço. Fez o Campos? Não, não, não. Estou bocadinho. Estou se sentindo a fara. 3, 1, 3. 3, 1, 3. Estão. Ai, então não era comigo que estavas a falar. Devia ser Soraya. Soraya. Estava a dizer o que eu faço. Vou para a frente, mas não vou a frente. Vai dizer que a gente fala muito até a fechar os amigos. Vamos, vamos agora. Vamos. Vamos, raposo. Estás quase na cauda do grupo. Não perca isso. Vamos, vamos, vamos. Você ainda pode ficar para trás. Chega, chega. Fica a comer os posucos. Os defende depois a baranda. Vamos lá, vamos lá. Vamos, raposo. Vamos, raposo. Vamos, raposo. Vamos, raposo. Vamos, raposo. Vais um bocadinho, raposo. Vai partir. Vamos, vamos. Mas assim não perdeste. Estás com 190. Perdeste nada. Vai nessa roda, vai nessa roda, raposo. Vamos, vamos. Vamos, raposo. Não se preocupe que isto agora vai travar para o pessoal respirar para o sprint logo a seguir. Calma, raposo. Estás no grupo, raposo. Vai. Mata-te aí nesse grupo. Mata-te aí. A malta que vem de trás, o sprint é logo a seguir ao que do outro nome. Foda-se. É, exatamente. Sim, dá para respirar, foda-se. Encosta, raposo. Encosta, raposo. Vamos, raposo. Que eles levam todo a frente. Só está aí. Isso mesmo. Raposo vai achar a espiral. Agora aperta outra vez. Raposo é a ferreira da mão maravilhinha. Vamos lá agora. Estou cá a recuperar. Raviar a pernilha. Vamos lá agora. Atenção daí ao sprint raposo para não ser descarregado outra vez. Vamos, vamos, está toda a gente a se brincar, vamos, vamos, beijo no grupo. Sim, sim. Não sei o que é isso, não consigo ter cuidado. Raposo vai lá. Só mais um dosquinho. Mas tens de ficar pelo menos com os outros. Vamos, vamos, para não perderes o grupo. Vamos, vamos. As coisas abranam e encostam outra vez. Vai, vai, vai. Não quero que hagas isso aí, não quero que hagas isso aí. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa Raposo, boa. Antes do sprint tens de ir lá para a frente. Para depois começares a perder. É isso que eu faço. Peças logo atrás, chapéu. Vamos, Raposo, não percas. Não percas isso, não percas isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos que ele leve o que está a frente. Não podes perder essa dose. Isso. Excelente. Já sobe só de 25 km. Está em paz. Vamos lá, vamos lá. Pode doer as pernas. Pensa assim. Mas os outros também doem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pô, Cáss. Carraposto, 170 caralho. Ah, Cáss. Mais ou menos da posição que eu ia ontem quando fui para o caralho. Obrigada. A despensa das tarefas de casa para ele poder ir às provas todas. Como é que estás armado é sempre a farquinha. Amanhã eu é que não venho. Amanhã não mexo. Mas nunca sei que temos quatro jardais. Não mexo. Amanhã às seis e meia estamos aí, cara. Uma vez que quiser perder, pronto, a seis seguidas. Amanhã vais tu. Quero te ver a encher o papo. Quantas vezes é que já viste? Veste sempre aí às quintas-feiras de dar o prato. Quero ver depois os resultados no final da prova. Fiquei assim a moada porque eu tinha muito bem classificado. Para mim, não é? Enchei. Fiquei assim. Fiquei assim. Fiquei assim. Fiquei assim. Vamos lá. Fiquei. Fiquei assim. Fiquei assim. Fiquei assim. Fiquei assim. Não se importa, se não é descarregue, não há problema. Agora só dá rodinha. Ela também já descarregou a mim. Depois ao fim de duas ou três já não te lembras. Vamos raposo, agora é só rolar até ao pedido de coma outra vez. Vinte? Sim, dá-se a meter um sprint. O sprint conta com a cana de outubres, é? Eu percurso amanhã. Vou ver, vou ver. Inácio, espera aí que eu vou ver. Vou ver, vou ver. Vou ver, vou ver. Vinte, 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 vinte! Vinte! Ok, é, França! Vinte... É verdade. O que? É uma bola. Foi cantada porque eu sei às seis da manhã, né? É que interessa que seja em França. Eu fui em Inglaterra. É verdade. Eu estava em França. Nós estávamos em Inglaterra. Ontem estava eu perto de ti. É verdade. Mesmo que me convidaste nem nada. Está lá eu perto de ti. Amanhã tem que chamar o Lerde. Para fazer a dele. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Mas fala português. Ok. Mas estás um minuto, pá. Estou bem. Vamos lá. Aqui é 40. 20. Mas é a quantidade aí. Pula a 26. 26. Vamos embora a estreia. 40. Desce. Agora. Um look. Um ver. Um ver. Um ver. Já tem valor aammata. Um ver. Um ver. Um ver. Um ver. O Marcio, traz aí o grupo para a gente chegar aí, o Marcio Sánchez. O Marcio, traz aí o Marcio Sánchez. O Marcio, traz aí o Marcio Sánchez. Muito bom. O Marcio Sánchez, traz aí o Marcio Sánchez. O Marcio Sánchez, traz aí o Marcio Sánchez. O Marcio Sánchez. O Marcio Sánchez, traz aí o Marcio. E aí? Ah pá, atrás das o grupo não era fiz atrás. Assim vai mudar, ó. Muito obrigado. Boa Vale. Boa. E agora nós vamos criar aqui para o portal. Isso é que era. Isso aí, exatamente. E aí? 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 Estou só frutado ao café. Acho que sim. É o cote e a break. Está tudo na natinha. Está tudo na natinha. Está tudo na natinha. Isto está a acabar onde? Al fundo do coma outra vez. Aquela descida? O que a gente já fez hoje sim E no sprint da marina E no sprint da marina Já Faltam 19km O come acaba a 3km e meio antes do fim E depois é a descer até o fim Um sprint aos 54.2 E o come aos 58 E o 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